Eu Lembro da Moça Bonita Na Praia da Boa Viagem E a Moça no Meio da Tarde De Domingo Azul Azul era a Belle de Jú Era a Bela da Tarde Seus Olhos Azuis como a Tarde Na Tarde de Domingo Azul A Belle de Jú A Belle de Jú A Belle de Jú Era a Moça mais linda de toda a cidade E foi justamente pra ela Que escrevi meu primeiro blue A Belle de Jú No Azul viajava Seus Olhos Azuis como a Tarde Na Tarde de Domingo Azul A Belle de Jú 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 Obrigado.